E agora durante a tarde um homem foi agredido na zona leste de Londrina. O caso aconteceu no Jardim Monte Cristo. Policiais militares atendendo neste momento o Matheus Henrique Teodoro, 28 anos de idade. Este jovem diz que foi agredido violentamente ali próximo ao Jardim Monte Cristo, zona leste de Londrina. Todo quebrado, ele está sendo agora atendido aqui pelos policiais militares. O Matheus disse que foi agredido. Você foi agredido aqui na zona leste, no Monte Cristo, Matheus? Sim. Quem que bateu no Cefio? Não, não conheço não. Você não conhece? Não. Agora te trouxeram aqui de carro, né? Jogaram-se aqui? Sim. Rapaz, quase te matam então. Bateram no Cefio, soco, pontapé. Sim. Você estava falando aqui para os policiais, é uma dívida que está devendo duzentão, é isso? Isso. O senhor seria usuário de drogas, Matheus? Sou. Está devendo duzentão de craque? Estou. Rapaz, quase que os caras matam você, então se mata, desolve aí, já era, hein? Não tem jeito de pagar essa conta não, Matheus? É, eu vou trabalhar, eu vou pagar. É, né? Você viu que isso aí foi só um sinal, um aviso, né, Matheus? Aham. Vai trabalhar e ver se pagam esses caras, então. Talvez até você saiba, mas não pode falar, senão piora a situação, né, Matheus? Isso. Você tem quantos anos, velhinho? Tem, dezoito. Aham? Dezoito. Então, Matheus, dezoito anos de idade, ele agora fica aqui, né, aos cuidados dos policiais militares, até a chegada de uma ambulância para levá-lo para o hospital, já que ele se diz bastante machucado, não tem nenhuma fratura, não tem nada quebrado, mas moeiro ele, né, no pau aí, na Zona Leste. Aqui, próxima estação, próximo ao Jardim Monte Cristo. E apanhou, né, mas ele estava, aparentemente, ali, não tinha nenhuma lesão, né, diz ele que apanhou, mas não tinha sangramento, não tinha nada, menos mal, né, menos mal.